Vamos começar explicando o que vem a ser a lavagem de dinheiro. Eu até coloco aqui uma figurinha, só para a gente fingir. O pessoal pensa em lavar dinheiro, aí pensa o dinheiro ali na máquina de lavar. Não. O que significa a lavagem de dinheiro? É quando você tenta converter um dinheiro que tem uma origem ilícita com uma aparência aparentemente lícita. Agora, vamos supor o seguinte exemplo. Eu, William, sou lá um traficante. Então, eu vendo armas, vendo drogas e por aí vai. Beleza, eu tenho a minha fonte de renda, que através dessa venda desses produtos, a gente sabe que são produtos ilegais. Então, eu não posso simplesmente chegar lá no banco e eu pegar e falar para a gerente. Olha, gerente, quero abrir aqui minha conta e tal. Aí, a gerente pergunta para mim. Beleza, William, o que você faz da sua vida? Ah, eu sou traficante. Está vendo aqui arma, vendo droga. Ela, nossa, então você é um cliente private, tem muito dinheiro. Isso não vai existir, obviamente, pessoal. Então, o que vai acontecer? Esse traficante, ele vai ter que fazer, de alguma forma, aquele dinheiro que ele tem, que ele vem, ele é proveniente de algo ilícito. De alguma forma, ele tem que fazer esse dinheiro parecer um dinheiro lícito, ou seja, um dinheiro com aparência legal. Isso é a lavagem de dinheiro, é quando você transforma essa origem desse recurso. E aí, como que as pessoas, elas fazem para lavar dinheiro? Basicamente, você tem três etapas na lavagem de dinheiro. Você tem a primeira etapa, que ela é chamada de colocação. A segunda etapa, que ela é chamada de ocultação. E a terceira etapa, que ela é chamada de integração. Aí, o que essa pessoa vai fazer, nesse exemplo aí do traficante? Ele vai ter que, de alguma forma, colocar o dinheiro na economia. E aí, uma forma que ele pode ter de colocar o dinheiro na economia, primeiro ponto, ele começa nessa fase da colocação, ele começa a fazer depósitos, depósitos fracionados. O que significa um depósito fracionado? Esse traficante, ele vai chegar no banco e depositar 50 mil reais de uma vez? O que você acha? Bom, obviamente que não. O que ele vai fazer? Ele vai começar a depositar de pouco em pouco. Então, às vezes, abaixo de 2 mil reais, 1.900 reais, 1.500 reais. Aí você pensa, mas William, imagina esse cara lavar milhões e milhões de reais. Olha o tempo que ele vai demorar, depositando de pouco em pouco ali, todos os meses. Só que aí é que está. Essa galera, ela utiliza contas fantasmas. Vocês já devem ter ouvido falar de contas fantasmas. São contas de pessoas que morreram. Eles usam laranjas, exatamente. Esse nome aí usa laranja. Então, é conta de gente que já não existe mais, gente que morreu, gente de 1.800 e não sei quanto, que eles, de alguma forma, eles utilizam aquele CPF, aquele nome, eles conseguem abrir a conta daquela pessoa e aí eles começam a criar contas de laranjas. Então, tem sempre a presença dos laranjas aqui no processo de lavagem de dinheiro. Então, ele vai lá e tem 2 mil contas de laranjas. Ele deposita 1.500 reais em cada conta. Então, aí sim, ele já começa a colocar bastante dinheiro no sistema. Então, por isso que essa fase é chamada de colocação. E aí, depois que ele começou a inserir aquele dinheiro no sistema, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar, de alguma forma, ocultar a origem daqueles recursos. Então, o que ele começa a fazer? Ele pega o real e ele começa a trocar por dólares. Ou ele pega esse real que ele tinha aqui, ele troca por euro. Ele pode mandar também isso daqui para paraísos fiscais. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, paraíso fiscal. Ilhas Caiman, Suíça, que são paraísos fiscais. É onde você tem praticamente sigilo bancário total. Não só o sigilo bancário, mas você também tem uma tributação muito menor. Então, basicamente, ele fala assim, eu vou mandar para esses paraísos fiscais, para esses países, porque lá eles não vão quebrar o sigilo da minha conta. Eles não vão perguntar de onde que é a origem dos recursos. Não vão perguntar o que eu faço, não. Simplesmente eu coloco o dinheiro lá e estou tranquilo. Então, por isso que você vê que sempre a pessoa que lava dinheiro, sempre aparece uma notícia ou outra que tinha dinheiro lá nas Ilhas Caiman, na Suíça e por aí vai. E aí, o último, a última fase aqui, a integração, é quando o dinheiro realmente volta para a economia. E, geralmente, ele volta de que forma? Empresas de fachada. Eu vou explicar aqui para vocês um exemplo dessa empresa de açúcar que eu estava falando para vocês aí. Essa empresa de açúcar que lavava dinheiro aqui no Brasil, eu não lembro o nome dela. Está lá no site do Banco Central, que fala sobre essa lei de lavar dinheiro. Eles têm vários exemplos, mais de 100 casos de lavar dinheiro. Só que é tão complexo que se você ler aquilo lá, você não entende nada. Só que aí eu peguei um dessa empresa que ela fazia o seguinte. Ela era uma empresa com um monte de gente que traficava. O pessoal vendia arma e vendia droga. E aí, eles faziam todo esse processo aqui. Eles colocavam dinheiro, depósito fracionado, depois ocultava a origem daqueles recursos. E quando o dinheiro voltava para a economia, porque aí, realmente, eles iam gastar aquele dinheiro, eles faziam o quê? Eles voltavam através dessa empresa de açúcar. E aí, aparecia o quê lá no balanço contábil daquela empresa? Que aquela empresa vendeu açúcar e, por isso, ela teve lucro. Então, por isso que é uma empresa de fachada. Porque quando a Polícia Federal chegou lá para ver essa empresa, não tinha açúcar nenhum, não tinha nada. Ela é simplesmente um galpão que foi aberto para fingir que era uma empresa. E aí, você, claro, você vai pagar o seu imposto tudo em dia, vai fingir, realmente, que você vendeu lá 30 mil sacos de açúcar no mês. Você vai fingir que você vendeu. Você vai ter o melhor contador do mundo, justamente para você não cair nas mãos da Receita Federal. E aí, é uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal. Jamais confunda lavar dinheiro com sonegação fiscal. Quem lava dinheiro faz questão de pagar imposto de renda. A última coisa que essas pessoas que lavam dinheiro querem é a Receita Federal na cola delas. Então, elas fazem questão de pagar o máximo de imposto possível. Vai contratar o melhor contador do mundo, exatamente para você não ter esse problema com a Receita. E a Receita ia acabar indo ali atrás de você. Então, basicamente, você tem essas três etapas aí, tá? Que você tem que sempre passar para fazer a lavagem de dinheiro. Hoje em dia, pessoal, se você tentou, de alguma forma, ocultar, dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores, não importa o que for, você já vai poder ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro. Antigamente, existia uma coisa que chamava de crimes antecedentes. O que eram esses crimes antecedentes? Era o seguinte, para a pessoa ser enquadrada na lei de lavagem de dinheiro, ela tinha que ter ou cometido sequestro, ou cometido terrorismo, e outros crimes, estupro, por exemplo, aí ela era enquadrada na lei de lavagem de dinheiro. Hoje em dia, não existe mais isso. Tentou ocultar a origem dos seus recursos, automaticamente você vai ser enquadrado na lei de lavagem de dinheiro, tá bom? E essa lei aqui, ela deu origem nessa Convenção de Viena, né? Convenção foi uma reunião que ocorreu nessa cidade de Viena, lá em 88, que surgiu para combater esse tráfico ilícito aqui de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. A partir daí, surgiu essa lei de lavagem de dinheiro. Você vê que aqui no Brasil, ela inclusive é de 98, foi 10 anos depois da Convenção de Viena que o Brasil implementou essa lei. E detalhe, né? A lei, ela ainda é ridícula. Você vai ver por que ela é ridícula, ó. Quais são as penalidades administrativas cabíveis para quem lava dinheiro? Primeiro, reclusão. 3 a 10 anos e pode ser reduzido de 1 a 2 terços, caso seja feita a delação premiada, ou aumentar de 1 a 2 terços, caso o crime tenha sido realizado por organização criminosa. Aí, detalhe. A pessoa foi lá, lavou dinheiro, lavou 40 milhões de reais, e aí ela foi lá e recebeu uma pena de 6 anos de cadeia, né? Então, reclusão de 6 anos. Aí, ela foi lá, ela tinha feito por organização criminosa, né? Então, ela recebeu essa pena aqui de 6 anos. A pena poderia aumentar até 1 a 2 terços do que ela tinha recebido. Só que aí, durante o período que a pessoa estava presa, a pessoa resolveu fazer essa tal da delação premiada. O que é essa tal da delação premiada? É quando você delata um coleguinha seu, né? Você fala, olha, aquele cara estava junto comigo, lavando dinheiro. É como se você estivesse entregando as pessoas que faziam parte daquela organização. Isso é uma delação premiada. E chama premiada por quê? Aí você ganha um prêmio. E qual que é o seu prêmio? Você poderia reduzir a sua pena entre 1 a 2 terços. Aí, vamos supor que você foi lá, você foi preso, vai ficar 6 anos preso. E aí, você fez a delação premiada. Você falou, olha, esse estava participando comigo, esse estava participando e mais esse estava participando. Aí, sua pena reduziu 2 terços. 2 terços de 6 anos seria 4 anos no total. Aí, você vai lá e fica lá em reclusão somente 2 anos. E depois de 2 anos, você está livre para fazer o que você bem entender a sua vida. Você vai ter algumas restrições, obviamente, né? Mas você vê que a pena, ela é muito branda, ela é muito, assim, fraca, 3 a 10 anos. E vai aumentar se for cometido aqui por organização criminosa. A maioria dos crimes de lavar dinheiro são cometidos por organização criminosa. Você não vai fazer uma lavagem de dinheiro sozinha, é muito difícil. O Marcelo Odebrecht, quem viu esse caso dele, ele contribuiu com a operação Lava Jato para ter esse benefício da delação premiada de reduzir o tempo de reclusão dele. Entregar o coleguinha, exatamente isso. Você entrega seu coleguinha. E aí, detalhe, pessoal, isso é uma atualização também que teve na lei. Antigamente, como que funcionava? Fui preso? Acabou. Não poderia fazer delação premiada. Então, antes do julgamento, você tinha que decidir se você ia delatar ou não. Hoje em dia, não existe mais isso. Você, depois que foi preso, né? Você tá lá preso, imagina. Lavei dinheiro com 10 pessoas. Só eu caí. Só eu tô preso. Aí, você começa a ficar puto da vida, né? Você fala, poxa, tô preso aqui, né? A galera tá de boa lá, tá tranquilo. Tá não sei aonde lá na praia. Quer saber, vou delatar esse povo tudo, porque daí reduz minha pena, já que ninguém tá me ajudando com nada. Depois que você foi preso, hoje em dia você pode fazer a delação. Tá? Então, antigamente não era possível fazer delação depois que você já tinha sido condenado. Hoje em dia você pode. Tá? Então, isso é possível mesmo depois do seu julgamento. Olha aqui, olha a multa. A multa máxima de 20 milhões de reais. Então, é uma variável não superior ao dobro da operação. Ou seja, se eu fiz uma operação de lavagem de dinheiro de 7 milhões, vou dar o exemplo aqui de 7 milhões, o máximo de multa que eu vou poder pagar é de 14 milhões. Seria não superior ao dobro. Não pode ser mais o que eu lavei. Não superior ao dobro do lucro real obtido, ou o que seria obtido? Ah, eu ia obter um lucro de 8 milhões. Também não pode ser superior ao dobro disso daqui. Ou seja, no máximo 16. E aí tem o teto máximo de tudo, que seria 20 milhões de reais. Então, se você lavou 20 milhões, o máximo de multa que você ia pagar é 20 milhões. Você não ia poder cobrar dessa pessoa mais do que isso. Ah, lavei 40 milhões de reais, William. Beleza, sua multa é 20. Vai ficar sobrando 20. Aí a Polícia Federal vai tentar recuperar, obviamente, ela vai tentar recuperar esse dinheiro, porque é um dinheiro que não deveria ter entrado no sistema, só que muitas vezes é difícil recuperar. Então, aquela pessoa às vezes vai lá, fica presa dois anos, o dinheiro ainda está lá sobrando para ela. Na hora ela paga a multa, depois ela sai e ela ainda está milionária. Pode acontecer? Pode. Só que detalhe, antigamente, a multa era mais ridícula ainda. Era 200 mil reais. Acredite se quiser, 200 mil reais. Então, você pensa, gente, é absurdo. Valia a pena você lavar dinheiro. Você fala 200 mil, que eu vou pagar de multa? A galera lava milhões e milhões de reais. Então, o pessoal lavava mesmo. E aí você pensa, poxa, William, por que a lei era tão ridícula assim? Porque quem mais lava dinheiro nesse país são quem cria as leis, os políticos. Você vê que sempre que aparece gente que está lavando dinheiro, ou é político, ou então é algum empresário que está envolvido com algum político. Na maioria das lavagens de dinheiro que ocorre, que a gente vê, tem alguma coisa política relacionada ali ao meio. Então, as pessoas que têm influência, as pessoas que estão ali justamente para fazer essa criação da lei. Então, por isso que ela era tão ruim assim, né? Hoje em dia melhorou um pouquinho, pelo menos a 20 milhões, mais 200 mil. O que mais que essa pessoa, ela pode sofrer, né? Ela pode ficar aqui inabilitada pelo prazo de até 10 anos de exercer qualquer cargo de administrador de pessoa jurídica. Então, esse Marcelo Odebrecht aqui, que foi condenado pela Lava Jato, depois que ele sair da reclusão, ele não vai poder, durante 10 anos, ser, por exemplo, administrador de seguradoras, bolsas, administradoras de cartões, empresas de leasing, tem várias outras empresas. Ele não vai poder ser administrador de nenhuma delas, tá? E essa lei aqui, 13.810, ela incluiu também esse bloqueio temporário dos bens. E, ah, isso daqui é uma questão também que está aparecendo em prova, tá? Por solicitação do Conselho da ONU. Antigamente, você não podia bloquear esses bens, enquanto você não provasse que a pessoa realmente tinha lavado dinheiro. Então, durante o processo de julgamento, o que as pessoas faziam? As pessoas iam lá e começavam a vender aqueles bens, elas passavam por nome de terceiros, passavam por nome de familiares, e aí, na hora que o julgamento realmente ocorreu, você não tinha muito bem para você pegar daquela pessoa. Hoje em dia, você pode bloquear esses bens temporariamente, né? Mesmo sem ter julgado, condenado aquela pessoa ou não, você pode bloquear por solicitação desse Conselho aqui da ONU, tá? Em caso de lavagem de dinheiro. Então, eu estou julgando a pessoa, ainda nem sei se ela vai ser condenada ou não, mas já posso deixar os bens dela bloqueados. E aí, o que apareceu na prova dessa questão aqui, pessoal? Foi essa parte em negrito, que está bem aqui embaixo, tá? Isso daqui caiu uma questão exatamente assim, ó. Ao receber a solicitação de bloqueio de bens do Conselho da ONU, a instituição financeira deve comunicar a quem? Aí estava perguntando quais órgãos ela deveria comunicar. É Ministério da Justiça, ao BACEN e ao COAF, no prazo de até 24 horas. Esse COAF, eu explico daqui a pouco, que ele é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro aqui do país. Então, se eu recebi solicitação para bloquear os bens, tem que comunicar para esses três órgãos. Por favor, anota isso daqui ou faz um asterisco aí rapidão. Aqui, ó, foi o que eu expliquei para vocês. COI, né? Até coloquei tudo aqui já que eu tinha explicado ali, ó. Então, fase da colocação, C de colocação. Esforços de combate à lavagem de dinheiro. Eles estão centrados nessa fase. A gente vai ver que você, como bancário, você vai ter que seguir várias regras em relação aqui a esse combate à lavagem de dinheiro. Recebi, por exemplo, 10 mil reais em depósito de espécie, em dinheiro vivo. Vou ter que comunicar ao COAF. Você, bancário, vai ter que fazer isso, tá? Quem é caixa, quem trabalha no caixa, vai ter que fazer isso. Eu, na minha época de caixa lá no Santander, eu fazia isso. Hoje em dia ficou muito mais rígida a lei também, porque hoje em dia, a partir de 2 mil reais, você já tem que registrar a operação. Antigamente era 10 mil, hoje é a partir de 2. Então, aqui o dinheiro está muito próximo da origem, a fase mais crítica do processo. Por isso que os esforços estão todos centrados aqui. Porque depois que a pessoa começou a putar, já é muito difícil você pegar, tá? E aí, paraíso fiscal, foi o que eu expliquei para vocês, ó. Refúgio fiscal é uma jurisdição, Estado, uma região onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros que tem alíquotas de tributação muito baixas ou nulas além do sigilo bancário que eu expliquei, tá? Então, as empresas e contas bancárias abertas em territórios beneficiários do Estatuto do Paraíso Fiscal costumam ser chamadas de offshore. Então, essa empresa, por exemplo, essa empresa de açúcar, que eu tinha dado o exemplo aqui, que era uma empresa de fachada, possivelmente ela tinha uma conta aberta nesses paraísos fiscais e ela era chamada de offshore. Beleza? Agora, a gente fala aqui do órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro, que é justamente o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ó, ele está aqui, ó. Órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro. E ele tem como finalidade produzir inteligência financeira, ó, pode sublinhar essa questão aqui, inteligência financeira, e promover proteções aos setores econômicos contra tal crime. Você vai ver que esse crime aqui, ele é um crime de lavar dinheiro, ele é combatido no mundo inteiro. Existe um grupo de ação financeira internacional, que é o famoso GAF, que ele ajuda os países a alinhar suas políticas de combate à lavagem de dinheiro. Porque, geralmente, a lavagem de dinheiro, ela financia terrorismo, ela financia o tráfico. Então, são coisas que o mundo inteiro tem interesse em, literalmente, quebrar, né? Literalmente, tirar o financiamento. E aí, aqui no Brasil, temos o COAF, né? Que é o órgão máximo. O que a gente tem que saber do COAF? Primeiro, é uma instituição que é vinculada ao Banco Central. O presidente do Banco Central é o responsável por escolher e nomear o presidente do COAF. Tá? Então, quem nomeia e escolhe o presidente do órgão máximo de combate à lavagem de dinheiro no Brasil? Presidente do Banco Central. E tem um detalhe também. Muitas vezes, o COAF, ele pode aparecer outro nome pra você na prova. Pode aparecer esse nome aqui embaixo, ó. Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, é a mesma coisa. Falou de Unidade de Inteligência Financeira, ou COAF, tá se referindo ao mesmo órgão. Então, aqui tá as competências dele, né? Produzir e gerir informações de inteligência financeira, prevenir esse crime, promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais, estrangeiros, internacionais, que tenham conexão com suas atividades. Estrutura organizacional do COAF, presidente, e aí o plenário, que é o presidente, mais 12 servidores. E você vai entender por que tem 12 servidores lá também daqui a pouco, tá? E o quadro técnico deles. Não precisa saber quantas pessoas fazem parte desse quadro técnico. Uma coisa que também caiu em prova foi essa partezinha que tá aqui em azul, tá, pessoal? Além dos bancos, porque quando a gente tá falando de Ambima, CPA 10, CPA 20, CEA, a gente tá pensando em banco. E aí você pensa que só banco combate a lavar dinheiro, só que não é só banco que combate a lavar dinheiro. Você tem também, ó, outras instituições que combatem a lavar dinheiro. Quem comercializa joia, metais preciosos, obras de arte, antiguidades, administradora de cartões de crédito, quem promove atividade de promoção imobiliária, compra e venda de imóveis. Aquelas empresas, né, quem tá no banco já há mais tempo, já viu aquelas empresas de transporte e guarda de valores, aqueles carros fortes que vão lá pegar dinheiro lá no banco. Essas empresas também têm que seguir a lei de lavar dinheiro. Quem comercializa bens de luxo, como concessionária automotiva, também segue lei de lavar dinheiro. Bolsa de valores e seguradoras também segue lei de lavar dinheiro. Aí você pode até perguntar, mas William, por que que quem comercializa joia, obra de arte, tem que seguir a lei de lavar dinheiro? Porque é muito fácil você lavar dinheiro com obra de arte, por exemplo. Eu posso chegar pra uma pessoa, pinto um quadro aqui pra ela, tá? Eu pintei aqui um quadro aqui pra ela, bonitinho, quadro e tal. Eu não sei pintar, não sei nada. Só que daí eu pego e falo que esse quadro aqui, ele vale 30 milhões de reais. Eu sou um pintor até famosinho, só que não pra tanto, né? Aí eu falo que ele vale 30 milhões de reais, só que na verdade, esse quadro não vale porcaria nenhuma. Se eu tô fazendo isso, eu tô colocando o preço dele de 30 milhões, por quê? Porque tem alguém aqui do outro lado, que é um traficante, uma pessoa que vendeu lá armas, drogas e tem um dinheiro ilícito, que ele quer de alguma forma lavar esse dinheiro. O que ele faz? Ele compra esse quadro meu. A partir do momento que ele comprou esse quadro meu, esse carinha aqui, que também é uma pessoa que vai estar fazendo parte dessa organização criminosa, ele pode falar que a origem desses 30 milhões que ele tem é justamente da onde? Da venda dessa obra de arte. Olha, a origem desses 30 milhões aqui, vendia essa obra de arte aqui pra uma pessoa. Tá? Então ele consegue comprovar. Então é muito fácil você lavar dinheiro com obra de arte. Um outro ramo que lava muito dinheiro no mundo todo é jogador de futebol. Os empresários jogadores de futebol sempre tem lavar dinheiro também relacionado. O cara vende um jogador por sei lá quantos milhões. E aí parte desses milhões que tá vendendo o jogador ali é proveniente de dinheiro sujo, porque daí ele consegue falar que aquele dinheiro é proveniente da venda daquele jogador. Então também é uma parte na economia que tem muita lavagem. Pra nossa prova, a gente sempre foca nessas questões, tá? Comercialização de joias, metais, obras de arte, isso aqui cai também em prova, tá, pessoal? Bolsa de valores também segue, seguradora também segue, isso aqui também cai em prova. Perfeito? Então não é só banco, segue a lei. Composição do plenário do COAF, agora você vai entender por que que são 12 servidores, porque tem 12 órgãos vinculados ao COAF. Banco Central, tem uma pessoa do Banco Central que tá lá no COAF, tem uma pessoa da CVM que tá lá no COAF, uma pessoa da SUSEP que tá no COAF, da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda, também tem uma pessoa que trabalha no COAF. Receita Federal, ABIN, Ministério das Relações Exteriores, MJSP, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, PF, PREVIC, CGU e AGU. Tem um membro de cada um desses órgãos que fazem parte aqui do plenário do COAF. Então você vê que o COAF, ele basicamente é formado pelos principais órgãos que tem aqui no país. Justamente pra você conseguir pegar informações de qualquer órgão que você precisar pra ajudar no combate a lavar dinheiro. Combate a lavar dinheiro, como que você, bancário, faz pra combater a lavar dinheiro? Olha isso daqui e já circula também, tá? Isso é uma atualização. Vou pegar na cor vermelha aqui mesmo. Bancário, quem tá lá no banco, arquiva por 10 anos, 10, os cadastros e registros das transações. Então o Banco Central, ele fiscaliza quem? Fiscaliza bancos. Então quem trabalha em banco vai ter que arquivar por 10 anos os cadastros e registros das transações dos clientes. E quem trabalha em corretora, corretora de valores, CVM, ela cuida da CTVM, são as corretoras, vai arquivar por 5 anos. Beleza? Como que funciona? Fui lá, abri minha conta no banco, fiz um monte de pagamento, transação, transferência, resolvi fechar minha conta agora em 2022. O banco, ele vai ser obrigado a deixar todos os meus registros de transações que eu fiz e meus cadastros até 2032 lá nos seus arquivos. Ele vai ser obrigado, ele vai ter que deixar pelo menos 10 anos. Antigamente, por que eu falei que era atualização? Antigamente era 5 anos. que você tinha que deixar. Então, apareceu na sua prova, você vai marcar 10. Isso daqui vem uma atualização depois que teve a circular 3978 do Banco Central. Ele trouxe esse arquivo de 10 anos aqui. Se você pegar na lei, olha aqui, eu coloquei até uma dica aqui, se você pegar lá na lei, no que se refere à obrigatoriedade de manutenção dos registros das operações, que é isso que a gente está falando aqui. A lei 9613, que é essa lei de lavagem de dinheiro, diz que o prazo de manutenção é de no mínimo 5 anos da data da conclusão da transação, podendo ser estendido pela autoridade competente. Então, autoridade competente quem? Banco Central ou CVM. No que se refere às autoridades responsáveis, tem que ser a CVM exige por 5 anos e o BASEM por prazos que variam de 5 a 10, só que a prova ela está cobrando de você 10 anos. Ok? Então, ela está cobrando dessa forma, é dessa forma que você vai anotar. Além disso, como que eu posso combater a lavagem de dinheiro? Realizar testes de verificação com periodicidade máxima aqui de um ano para ver os dados cadastrais dos clientes. Então, isso aqui é uma coisa, aí já começa a confundir a galera, né? Você já viu aqui, pô, aqui é 10 anos. Ali na pena da pessoa de reclusão é de 3 a 10. Aqui é 10. Agora já apareceu um ano, aí você já começa a falar, meu Deus, é muitos anos para estar decorando. Atualização de dado cadastral do cliente. Você tem que atualizar a cada um ano, você vai atualizar os dados cadastrais do cliente. Então, os bancos, eles vão estar lá ligando para os seus clientes ou esperando o cliente retornar no banco, e vai pedir para ele, e aí, como é que está? O seu endereço continua o mesmo? Sua renda continua a mesma? Vamos atualizar? Então, você sempre atualiza anualmente os dados do seu cliente. Ok? Deve implementar procedimentos de monitoramento e seleção e análise de operações com o objetivo de identificar e dispensar especial atenção àquelas que são suspeitas de lavagem de dinheiro. Lá na frente, eu vou explicar também quando o banco foca em uma atividade que ele considera ser suspeita. Então, ele vai despender mais esforços para combater aquela atividade que ele está achando que realmente é suspeita. Ele gasta mais dinheiro com aquela investigação. Perfeito. O período para você executar os procedimentos de monitoramento e seleção dessas operações não pode exceder o prazo de 45 dias contados a partir da data da ocorrência da operação da situação. Então, teve uma operação suspeita e você está executando esses procedimentos de monitoramento e você vai selecionar as operações que você acha suspeita para você enviar para o CUAF, você tem esse prazo máximo aqui de 45 dias para você fazer isso. outras ações preventivas contra lavagem de dinheiro esses códigos de KYC aqui pessoal Know Your Client isso aqui significa o que em português conheça o seu cliente. De que maneira você pode conhecer o seu cliente? Atualizando os dados cadastrais dele. Você vai saber a renda dele, você vai saber o endereço dele, você vai saber a profissão dele. Então, o conheça o seu cliente que é o Know Your Client ele é um tipo de código que ele é usado como controle interno. Ele é um controle interno naquele banco que ajuda a combater a lavar dinheiro. Ah, William, mas como assim ajuda a combater a lavar dinheiro o simples fato de eu atualizar o dado cadastral de um cliente? Porque imagine que você tem um cliente que tem uma renda declarada lá no seu banco de 3 mil reais. E aí esse cliente ele começou a movimentar todos os meses 25 mil reais. Você acha suspeito? Aí você fala poxa, 25 mil a pessoa tem uma renda de 3 declarada pode ser suspeito. Só que aí depois você vai lá e atualiza aquele dado daquele cliente e aí fala não, olha aqui abriu uma empresa. Agora esse dinheiro que tá entrando porque eu tô vendendo isso, isso, aquilo. Então realmente a pessoa pode ter tido uma renda maior. Só que você como bancário esqueceu de atualizar os dados. Então você pensou que era suspeito mas na verdade não era. Então quando você aplica esses códigos de conheça o seu cliente você consegue evitar esse tipo de situação. Você consegue identificar operações que são incompatíveis com o patrimônio e a renda do investidor. Se você atualizasse o dado cadastral daquela pessoa e ela ainda continuasse tendo uma renda de 3 mil e ela tá movimentando mais de 25 aí você vai falar pô, é suspeito. Ok? Aí você pede documentos RG, CPF, endereço, profissão, renda mensal, grau de escolaridade, patrimônio, faturamento mensal dos últimos 12 meses se for uma pessoa jurídica. Tudo pra você manter o dado 100% atualizado. Aqui, ó aplicar instrumentos de controles internos. Um dos instrumentos é esse que eu falei aqui pra vocês, tá? Do Know Your Client. Só que aqui, o que a gente tá querendo saber? Qual que é o grande objetivo desses controles internos? Evitar possíveis conflitos de interesse e também prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Tem que ter testes periódicos de segurança pra você ver se o seu sistema tá funcionando ok. Isso daqui é o que mais aparece em prova em relação a controles internos. Quem, dentro de um banco, é o responsável por implementar os controles internos? Aí tá lá, letra A. Funcionário que atendeu o cliente. Letra B. O gerente da conta do cliente. Letra C. A diretoria da instituição ou então, vamos pensar assim, o gerente regional da instituição. E aí a letra D. A diretoria da instituição. Sempre quem é responsável por implementar o controle interno é a diretoria. Ele implementa esses controles. Você, funcionário, executa. Então, de novo, quem implementa os controles internos de combate a lavagem de dinheiro é a diretoria. Quem executa é você como funcionário. Então, é você que atualiza, por exemplo, os dados cadastrais dos clientes. O diretor não faz isso. Ele simplesmente implementa. Então, se dentro do banco não houver nenhum tipo de controle interno, quem vai responder legalmente, vai responder lá perante a lei, também é a diretoria da instituição. porque ele é obrigado a implementar controles internos. Diretor estatutário, que é esse diretor da instituição, nada mais é do que um diretor ligado à companhia através do seu estatuto, que é o conjunto de direitos e deveres de alguém dentro da sociedade. Tem outros tipos de controles internos, a gente vai ver mais na frente também. Todas as instituições mencionadas nesse artigo primeiro, aqui basicamente está falando o quê? Dos bancos, bancos de maneira geral, e essas outras instituições aqui, essas outras que estão nesse quadrinho azul. Todas elas que seguem a lei de lavar dinheiro têm que comunicar ao COAF, operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil. Presta muita atenção aqui, pessoal. Espécie, espécie, sempre está falando em espécie, dinheiro vivo. Se você bancário teve um cliente que recebeu uma transferência por meio do PIX, que seja de 50 mil reais, você vai comunicar ao COAF? Sim ou não? Você não vai comunicar. Por quê? Você só comunica operações em espécie. Quando se trata de transferência, você não comunica nada. Por quê? Porque a transferência, por exemplo, o PIX, ele é feito dentro de um sistema que ele é chamado de sistema de transferência instantânea. E esse sistema de transferência instantânea, ele é administrado pelo Banco Central do Brasil, que, por sua vez, é vinculado ao COAF. Então, o próprio Banco Central repassa essa operação para o COAF e a gente, como funcionário, não precisa. E aí, detalhe, tenho que comunicar ao COAF. Fez valor igual ou superior a 50 mil, não importa se é suspeito ou não, você vai comunicar ao COAF. Então, não importa se vai ser suspeito ou não. Fez 50 mil, comunica ao COAF. fez pagamento, recebimento, transferência de recursos contra pagamento em espécie, de novo, você fez um pagamento, depois saiu aquele dinheiro lá em espécie de valor igual a 50 mil, também comunicou com a AF. Solicitou provisionamento de saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil, também comunicou com a AF. Então, comunicação ao COAF, independente se é suspeito ou não, 50 mil ou mais. Como que você comunica? Através desse sistema aqui, esse sistema aqui é chamado sistema do COAF, SISCOAF. Lá no banco, como que funcionava? Na época que eu trabalhava, pelo menos, chegou um cliente que depositou um valor desse, aparecia já na minha tela, na hora que eu ia executar o depósito dele, já aparecia na minha tela um formulário para eu preencher. Aí ele pedia qual que era a origem dos recursos, qual que era o CPF da pessoa, o CPF do beneficiário final desse valor que estava sendo depositado, eu tinha que colocar tudo ali. aí eu perguntava para a pessoa qual que é a origem desse recurso, a pessoa tinha que me informar, eu colocava. Então, naquele momento que apareceu aquele formulário, aquele era o SISCOAF. Eu já estava comunicando a operação ao COAF, é uma coisa bem automática, tá? E o prazo máximo para você comunicar é de 24 horas, D mais 1. Então, no máximo, em 24 horas você tem que fazer essa comunicação. Respondendo aqui, você tem que comunicar TED? Não. Você tem que comunicar cheque? Não. você só comunica depósitos ou saques em espécie. Prazo máximo, 24 horas. Não confunda comunicar ao COAF com registro das operações. Quando eu falo comunicar, é você simplesmente já falar para o COAF, olha, depositaram mais de 50 mil, você já comunica na hora. Quando eu faço o registro, a partir de 2 mil reais que a pessoa depositou, eu já tenho que registrar a operação. eu registro o nome da pessoa, registro o CPF da pessoa, mas eu não comunico necessariamente ao COAF, eu só estou registrando. Então, não confunda isso. Esse slide, a gente fala só sobre comunicação. Tem outro slide que a gente fala de registro. Beleza? Aula sobre Grupo de Ação Financeira Internacional, GAF. Esse organismo aqui, ele basicamente serve, e o principal objetivo dele é justamente esse, de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. ele não foi criado por meio de uma convenção, não foi criado por meio de um tratado, ele é uma força-tarefa e é um organismo internacional. Então, vou colocar aqui força-tarefa. Ele foi criado em 1989 pelos países do G7, que são as sete maiores economias do mundo, ali está a Alemanha, está a França, está a Itália, está a Canadá, está os Estados Unidos e assim por diante. A gente não precisa saber quem são os grupos dos países do G7, só que a gente tem que saber que ele foi criado ali naquela época e depois disso nós tivemos, por exemplo, ataque à Torre Gêmeas lá nos Estados Unidos e também ao Pentágono. E aí, os Estados Unidos, ele começou a realizar alguns estudos, algumas pesquisas e ele descobriu que uma das formas de financiamento desses ataques veio por meio do lavagem de dinheiro, obviamente, e financiamento do terrorismo, mas foi facilitado por instituições de caridade. então ele começou a partir de 2014 lá, fazer com que esse grupo de ação financeira, esse GAF, ele começasse a se transformar num organismo, fez uma coalizão com mais de 160 países para você tentar fazer com que esses países adotem padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Tá? Então hoje em dia esse grupo, ele serve para quê? Ele é como se fosse uma reunião de países, é uma organização que tenta justamente evitar esse tipo de situação. Aqui nesse primeiro ponto tem a definição formal, ó, é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais, internacionais, combate a lavar dinheiro e financiamento do terrorismo. Periodicamente o GAF realiza a avaliação dos países membros acerca da implementação de medidas de prevenção. O Brasil, ele faz parte do GAF, tá? Ele inclusive já segue as recomendações, então por isso nós vemos que tem bastante exigência quando se trata de lavagem de dinheiro, ok? Então vamos pegar aqui outras definições dele que pode estar aparecendo aí nessa prova pra você não ter nenhum problema. Ele é um organismo elaborador de políticas que atua visando gerar, ó, presta atenção, gerar a vontade política necessária pra realizar reformas legislativas e regulatórias nessas áreas. Então ele tenta fazer com que os políticos que atuam nesse meio de prevenção lavagem de dinheiro eles tenham a vontade de fazer o que? Reformas legislativas, ou seja, de leis e regulatórias pra você cada vez mais dificultar a lavagem de dinheiro e o financiamento e o terrorismo, ok? E aí com isso ele publicou 40 recomendações, essas 40 não precisamos saber, tá? É simplesmente ah, você tem que seguir uma abordagem baseada em risco, é uma das recomendações, é uma das mudanças-chave que isso daqui pode estar aparecendo na sua prova, a gente vai abordar ela aqui, tá? Mas as outras 40 você não precisa saber, é basicamente um guia aqui pra que os países adotem padrões e promovam essa efetiva implementação de medidas legais, regulatórias e operacionais. E aí como eu falei pra vocês no começo da aula, esses padrões são adotados por mais de 180 países, o GAF ele não é uma organização baseada em um tratado ou uma convenção, ele é uma organização baseada em uma força-tarefa. Ok? Aí beleza, o que que precisamos saber? Padrões do GAF foram revisados para aumentar as exigências em situações de alto risco e permitir que os países adotem posturas mais objetivas e focadas pra esses riscos. Então basicamente o GAF ele começou a organizar essas recomendações e esses padrões dizendo pros países o seguinte, olha, vocês vão aplicar os seus recursos e os seus esforços onde existe mais risco de ter uma lavagem de dinheiro. Então você vai fiscalizar aquelas pessoas, aquelas entidades governamentais, o que quer que seja, onde existe uma maior possibilidade de ocorrer essa lavagem de dinheiro. Então você gasta seus recursos onde tem mais risco e gasta menos o seu recurso onde tem menos risco. Isso é chamado de abordagem baseada em risco. Isso daqui é um assunto que vem aparecendo também em prova. Olha aqui, ele é uma metodologia que permite que as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo sejam aplicadas de forma proporcional à natureza dos riscos de modo a tornar mais eficientes os procedimentos. Então qual que é o grande intuito? Concentrar recursos, ou seja, financeiro e esforços de maneira mais eficiente e implementar medidas mais reforçadas onde os riscos são maiores e medidas simplificadas onde os riscos são menores. Com isso você ganha uma coisa chamada flexibilidade. Então você consegue concentrar seus recursos de maneira mais eficiente e de maneira mais flexível. Não significa que o GAF ele não vai centrar esforços para combater onde você tem riscos menores. Você vai ter, você só vai gastar menos. Ok? Outros padrões que o GAF ele hoje solicita aos países membros. Transparência, você tem mais exigências com relação à titularidade de pessoas jurídicas. então isso daqui é uma coisa que facilita também a lavagem de dinheiro. Você não conseguia identificar quem que era o titular daquela PJ. E aí você não fazia ideia. Pô, essa empresa é uma empresa de fachada ou será que ela é uma empresa que realmente existe? Quem que é o titular dessa empresa? Então a gente não tinha essa transparência. Hoje em dia o GAF ele exige essa transparência aí das pessoas jurídicas. Então isso significa o que? Que haja informações confiáveis disponíveis a respeito da propriedade beneficiária e do controle das empresas, trustes e outras pessoas jurídicas e estruturas. Cooperação internacional aumentou o alcance da cooperação internacional. Hoje a gente vê que são 180 países. Lá em 2014 quando o Obama ele foi fazer a coalizão com os países já eram menos do que isso. Então cada ano está aumentando. Justamente os países juntam para tentar evitar isso daqui. E aí ele adotou também padrões operacionais. Então as revisões esclarecem o papel e as funções das agências operacionais responsáveis pelo combate a lavar dinheiro e financiamento e terrorismo além de definir o alcance das técnicas e poderes investigativos disponíveis. Então a gente vê que no Brasil hoje em dia nós temos uma lei muito abrangente a lei 9613 que trata justamente da lavagem de dinheiro. Então você traz várias coisas ali fala do registro das operações a pessoa que está trabalhando no banco tem que fazer registro se a pessoa chegar e depositar dinheiro em espécie tem que comunicar o COAF antigamente nós nem COAF tínhamos hoje em dia você tem o órgão máximo de combate à lavagem de dinheiro que também recebe o nome de unidade de inteligência financeira então teve a circular 3978 do Banco Central agora recentemente também que trouxe atualizações a respeito dessa lei então você vê que tudo todas essas leis essas medidas regulatórias elas vão sendo aprimoradas para combater cada vez mais esse crime de lavagem de dinheiro e o grupo de ação financeira internacional ele serve exatamente para isso se eu fosse falar para você focar em alguma coisa aqui desse slide aqui para sua prova seria nessa abordagem baseada em risco ABR porque quando você fala do GAF um dos principais pontos que ele tem é justamente isso ele trazer essa novidade trazer essa flexibilidade essa eficiência na hora de você aplicar seu recurso para combater a lavagem ok? então anota isso daqui dá uma lida novamente disso o GAF é somente isso não precisa se preocupar com as 40 recomendações igual ao passeio isso aí não vai cair na sua prova só saber que existe saber para que que ele serve a definição dele está mais do que ótimo é isso aí que você realmente precisa beleza? aula sobre pessoas politicamente expostas PPE essa aula aqui ela é uma aula muito simples uma aula bem curtinha nós basicamente temos que saber a definição do que se trata uma PPE e porque que existe uma fiscalização maior nesse tipo de público porque que o COAF ele tem uma fiscalização mais abrangente nas pessoas politicamente expostas os outros órgãos que fazem parte do COAF também o Banco Central do Brasil a Receita Federal na questão tributária está sempre fiscalizando esse público de uma maneira um pouco mais abrangente um pouco mais rígida tá? PPE são todos aqueles que desempenham ou desempenharam nos últimos cinco anos cargos em funções públicas relevantes aqui tem a lista dessas funções públicas relevantes a lista é muito maior tá? só que você não precisa decorar tudo isso daqui para a sua prova você sabendo esses pontos aqui já é mais do que o suficiente inclusive eu coloquei um aqui que já apareceu em questões de prova tá? então basicamente quem é detentor de mandato eletivo dos poderes executivo legislativo da união ocupante de cargo no poder executivo da união de ministro de estado natureza especial equivalente presidente vice-presidente diretor e assim por diante e também inclusive os parentes na linha direta até o primeiro grau dessa pessoa que é considerada PPE também vão ser considerados PPEs tá? então tá aqui nessa letra aí ó são considerados familiares os parentes da linha direta até o primeiro grau cônjuge companheiro companheira enteado e enteado e aí olha o que que caiu na prova de certificação caiu assim ó dentre as pessoas listadas abaixo quais delas são consideradas pessoas politicamente expostas aí tava falando ah administrador de bolsa de valores não sei o que não sei o que aí tinha lá enteado de senador né aí você olha assim você fala poxa será enteado de senador sim o senador ele é considerado uma pessoa politicamente exposta ele exerce função pública em um cargo relevante e aqui diz que é considerado na linha direta o enteado ele também vai ser considerado uma PPE então ele é sim considerado caiu essa questão em prova então você já anota isso daí pra você não ter problema se na sua por exemplo aparecer ela não significa que vai aparecer toda prova da Anbima ela é diferente ela tem modificações ok então a gente tem que sempre estar atento em relação a isso depois que essa pessoa ela terminou aqui de exercer a sua função pública ainda será mantido o registro e o cadastro dela por mais cinco anos lá também como que ela fosse enquadrada na lei sobre PPE e aí o que que os bancos eles devem fazer as instituições financeiras que são sujeitas a lei de lavagem de dinheiro que é a lei 9.613 elas tem que coletar informações dos clientes justamente pra permitir caracterizá-los ou não como pessoa politicamente exposta então você tem que saber se o seu cliente é ou não é porque se ele for ele vai ter uma fiscalização mais efetiva ali e aí são também considerados PPEs no exterior né lá fora então chefes de estado ou de governo políticos de escalões superiores ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário executivos de escalões superiores de empresas públicas e dirigentes de partidos políticos ok então basicamente a aula já terminou é só pra você realmente saber a definição saber o que que o banco tem que fazer e saber algumas pessoas que são consideradas PPE e aí só pra você ter uma ideia geralmente uma pessoa que exerce uma função pública e um cargo relevante ele pode ter né ou não não significa uma maior facilidade pra fazer a lavagem de dinheiro justamente por isso o COAF ele faz uma fiscalização maior nesse tipo de público não é à toa tá que isso daí acontece a pessoa tá exercendo cargo ali de senadora eu vou ser mais fiscalizado só porque eu sou senador não é porque geralmente esses cargos podem facilitar a lavagem de dinheiro e também financiamento terrorista tá então tudo tem um motivo COAF fiscaliza mais ele essa questão da avaliação interna de risco tá aqui tá a circular do banco central 3978 e está o capítulo também pra quem tiver interesse de ler ele inteiro se quiser mas não precisa tá aqui eu já trouxe as principais mudanças é como que funciona essa questão de avaliação interna de risco eu tenho aqui o banco é o banco central e ele vai ser o órgão que ele faz basicamente a fiscalização das instituições financeiras e eu tenho a CVM que faz basicamente a fiscalização aqui das corretoras de valores tá então as assets né corretoras tipos de valores imobiliários distribuidoras e por aí vai dentro de cada uma dessas instituições aqui dos bancos e também das corretoras nós temos diversos tipos de clientes nós temos clientes diferentes prestadores de serviços diferentes nós temos parceiros diferentes então assim cada uma dessas pessoas que estão lá dentro dessas instituições elas possuem categorias de risco diferentes então o que que o banco quer o que o banco central ele quis trazer com essa nova circular ele quis trazer o seguinte nós iremos definir nós iremos fazer uma avaliação interna de risco dentro dessas instituições dentro da instituição financeira e dentro da corretora com qual objetivo de identificar e mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços na prática de lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo como assim o risco de utilização de seus produtos uma pessoa que vai lá no banco e que sempre faz por exemplo só aplicação em poupança ela tem um histórico de sempre lá depositar na poupança sacada poupança ela não é uma pessoa que vai oferecer risco uma categoria de risco elevada que o banco ele vai ele vai pegar e fazer uma fiscalização em cima dessa pessoa maior do que ele faz em outras porque ó o William ele sempre mexe com poupança tá esse produto aqui ele facilita muito a lavagem de dinheiro não tá então isso que eu estou querendo dizer perdão quando eu falo dessa questão de utilização de produtos é verificar pessoas que dentro de uma instituição financeira utilizam produtos que facilitam a prática de lavagem de dinheiro tá então eu posso ter um determinado empresário um determinado investidor dentro de um banco que ele direto tá fazendo operações com câmbio ele faz operações com exterior às vezes ele é uma empresa muito grande ele faz negociações com pessoas que antes não estavam ligadas a ele tá então com pessoas que não apareciam no histórico dele de transações então existe essa avaliação interna de risco agora dentro dos bancos com o objetivo de fazer o que de falar olha o William ele não oferece risco tá o William ele tem uma categoria de risco aqui digamos número um a menor risco possível porque ele não utiliza muitos produtos que facilitam essa prática de lavar dinheiro agora esse outro empresário aí que ele trabalha com câmbio que tá toda hora mandando dinheiro pro exterior que faz transações com pessoas que não estavam anteriormente relacionadas ao seu histórico ele já tem uma categoria aqui de risco 5 não significa que ele lava dinheiro não significa só que significa que agora com essa categoria de risco aí nós vamos poder fazer o que basicamente ó tá bem aqui nessa observação adotar controles de gerenciamento e mitigação reforçados ó mitigação e redução é um reforço extra para essas situações de maior risco e controles simplificados nas situações de menor risco que seria esse exemplo que eu dei aí de mim aplicando somente poupança claro que eu não aplico em poupança óbvio né mas é um exemplo aí pra gente entender perfeito e aí a circular banco central a 3978 trouxe isso daí e a instrução 617 da CVM trouxe isso daí também para as corretoras então ó vamos apagar tudo aqui pra não ficar ruim de enxergar então essa avaliação interna de risco ela vale para os bancos corretoras distribuidoras fundos de investimentos e aí você vai deve considerar quais perfis de risco dos clientes da instituição das operações que foi isso que eu falei pra vocês transações produtos serviços então você vê todos os canais de distribuição aqui ó e a utilização dessas novas tecnologias de produtos atividades exercidas pelos funcionários parceiros e prestadores de serviços terceirizados a outra atualização ela inclusive fala sobre isso tá sobre esse conhecer o seu parceiro seu prestador de serviço seu funcionário eu vou trazer isso daqui no próximo slide tá então além de tudo isso que eu falei o que o banco ele vai ter que fazer ele vai criar um relatório de efetividade tá ou o banco a corretora vai criar com informações que descrevam qual que foi a metodologia utilizada quais foram os testes aplicados qual foi a qualificação dos avaliadores e as deficiências identificadas nesse processo de avaliação interna de risco então beleza banco você criou uma determinada metodologia pra você avaliar o risco desses seus clientes dessas suas operações qual que foi essa metodologia qual que foi então isso daí o banco ou a corretora eles vão ter que criar esse relatório de efetividade e eles vão fazer o que com esse relatório ele cria o relatório bonitinho e aí eles mandam para quem mandam para o diretor mandam para o comitê de risco mandam para o comitê pro conselho de administração e aí depois que a gente mandar para cada um desse comitê desse conselho aí nós vamos ter que ser documentada e aprovada pelo diretor então o primeiro passo que ela vai ter que ser documentada e aprovada pelo diretor e aí ela é encaminhada para a ciência comitê de risco comitê de auditoria conselho de administração ah se não tiver diretoria da instituição e ela vai ser revisada a cada dois anos beleza e também quando ocorrerem alterações significativas nos perfis de risco então essa daqui é uma atualização é importante que vocês façam exercícios para já ver como é que aparece isso daí em prova eu já coloquei exercícios lá no caderno de exercícios basta vocês irem lá nessa parte de lavar dinheiro que vocês vão identificar esses exercícios novos aí que estão aparecendo e aí eu trouxe algumas atualizações extras também então aqui nesse processo de identificar o cliente o que a gente precisa coletar então tem que ter nome completo endereço cpf se por pessoa jurídica firma ou denominação social endereço também cnpj então isso aqui nada de novo por enquanto no caso de cliente que reside no exterior aí claro você não vai ter inscrição no cpf então não precisa trazer cpf documento dessa pessoa vai precisar de pegar quais os dados desse cliente você vai pegar aqui qual foi o país que emitiu esse documento dessa pessoa porque a pessoa para entrar no Brasil ela vai precisar de um determinado documento um visto um passaporte que seja então quem foi o país emissor qual que é o número qual que é o tipo de documento que você está utilizando para conhecer esse seu cliente que é residente do exterior e aí também no caso de pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior nome da empresa o endereço o número de identificação então assim esse procedimento aqui destinado a conhecer seu cliente é uma coisa que também está lá na circular do Banco Central 3978 2020 mas que eu já tinha falado para vocês a única coisa que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa da pessoa politicamente exposta eu estou abrindo o leque para vocês entenderem um pouquinho mais aprofundado essas questões beleza e aí nós temos a outra grande atualização aqui procedimentos destinados a conhecer funcionários parceiros e prestadores de serviços terceirizados tá pessoal então por enquanto o que nós tivemos de atualização mesmo o GAFI que eu falei para vocês a avaliação interna de risco e agora eu estou falando esse terceiro que são esses procedimentos que eu vou explicar aqui para vocês e o último seriam os registros das operações que é somente uma coisa que mudou basicamente então são essas quatro atualizações que podem aparecer aí na sua prova o que é importante a gente saber essa parte de pessoa politicamente exposta como eu disse não é uma atualização eu somente abri o leque essa parte de conhecer o seu cliente também não é uma atualização eu somente abri o leque para você entender então são essas quatro partes que eu estou falando então vou até marcar uma setinha aqui isso aqui é uma nova atualização então a gente vai ver que esses procedimentos aqui eles têm uma ligação muito grande com essa avaliação interna de risco eu não falei para vocês que a avaliação interna de risco ela vai criar categorias de risco então ela cria lá digamos quatro categorias de risco aqui a categoria um, dois, a três e a quatro sendo a quatro a de maior risco e a um de menor risco e aí ela vai pegar os funcionários ela vai pegar os parceiros os prestadores de serviços terceirizados e aí ela vai inserir dentro de uma dessas categorias ela vai classificar essas atividades então por exemplo ela fala o seguinte olha o caixa que trabalha no meu banco é um funcionário ele está exercendo uma determinada atividade dentro do meu banco eu vou classificar ele aqui como risco dois não vou colocar aqui risco três vou classificar ele como risco dois por quê? porque olha o caixa ele trabalha diretamente com o cliente então ele toda hora está recebendo depósito será que ele está cumprindo o dever dele a cada dois mil reais que apareceria ele está já pedindo o CPF o nome do portador ele está cumprindo de acordo com o dever dele para combater a lavar dinheiro esse funcionário não sei ele pode fazer parte de uma organização criminosa e tentar facilitar a entrada de dinheiro no banco a colocação do dinheiro no banco para facilitar o crime de lavar dinheiro não sei então vai lá e classifica esse funcionário aqui como sendo de risco dois então ele pega aqui quem são esses prestadores de serviços terceirizados o maior exemplo que a gente tem no Brasil hoje seriam as lotéricas lotéricas elas são correspondentes bancários então você consegue pagar boleto lá em lotérica só para você ter uma ideia então prestam serviços terceirizados de acordo com o banco pode fazer pagamento de boleto lá então são correspondentes bancários o grande objetivo desses correspondentes é trazer o maior acesso possível ao público então como ela é um correspondente bancário eu vou ter que verificar aqui se essa prestação de serviço aqui das lotéricas ela está de acordo com a lei de lavar dinheiro então também vou classificar as lotéricas dentro aqui do meu das minhas categorias de risco posso colocar ela aqui no número 3 não sei tá então o que a gente tem que pensar nesses procedimentos ele vai ser criado para trazer essa classificação de risco e essa classificação de risco ela tem que ser mantida atualizada e aí existem também essas classificações de risco aqui no caso de celebração de contratos com instituições financeiras sediadas no exterior e com celebração de contratos com terceiros não sujeitos a autorização para funcionar do BACEN ou seja o banco realizando um contrato com prestador de serviço terceirizados que esse prestador de serviço terceirizado ele não é fiscalizado pelo banco central ou seja ele não precisa de autorização do banco central para funcionar e aí quando ocorrer essa celebração desses contratos nós vamos precisar pegar algumas informações tá primeira coisa aqui pegar essas informações sobre o contratado para eu compreender a natureza de sua atividade isso daí também aparece aqui no nesse de instituições que não precisam da autorização do banco central para funcionar tá verificar aqui se o contratado ele já teve alguma investigação alguma ação de autoridade supervisora relacionada a lavagem de dinheiro tá então pô eu tô contratando esse terceiro essa instituição financeira que tá sediada no exterior ela já foi objeto de investigação de lavar dinheiro se ela foi você vai fazer um acordo com ela ela vai ter que ter a classificação de risco mais elevada possível tá verificar aqui se esse contratado tem presença física no país onde ele está constituído ou licenciado então são basicamente controles que você vai fazer antes de você celebrar um contrato pra você ter certeza de que você não vai estar celebrando um contrato com alguma instituição que pode estar cometendo um crime de lavagem de dinheiro beleza aí conhecer os controles adotados aqui relativos a essa prevenção obter a aprovação do detentor de cargo ou função de nível hierárquico superior ao do responsável pela contratação então tem que ter aprovação de uma pessoa lá acima de quem está fazendo a contratação dar ciência do contrato de parceria ao diretor do banco aqui ó é basicamente as mesmas coisas tá basicamente as mesmas coisas que trabalham aqui com instituições financeiras sediadas no exterior então isso daí é uma atualização também que aparece pra gente e aí por fim a última grande mudança que nós temos aqui é em relação aos registros das operações qual que foi a grande mudança a grande mudança foi isso tá dois mil reais esses outros que estão aqui embaixo já havia então não mudou nada a única grande mudança que teve foi esse dois mil reais e ela já tá valendo nos bancos desde outubro de 2020 o pessoal que trabalha em banco já tá assente disso daqui só que pra nossa prova ele começou a valer agora a partir de abril de 2021 então como que funciona essa questão do registro das operações pensa o seguinte minha mãe foi lá e me deu dois mil reais falou William é o seguinte pega esses dois mil reais lá e deposita na conta aqui da sua tia tá pega esses dois mil e deposita na conta da sua tia aí eu vou lá no banco vou lá na boca do caixa chego lá com esses dois mil e aí o caixa ele olha pra mim e fala assim William é o seguinte é William é o seguinte ele não me conhece ele não vai falar William ele vai pegar e falar senhor qual que é o seu nome e seu CPF por favor eu vou perguntar por que? como assim? o que você quer saber meu nome e meu CPF? porque olha o senhor tá utilizando aqui recursos em espécie de valor igual ou superior a dois mil reais e aí eu vou falar mas o que isso tem a ver aí o banco o caixa do banco como um bom estudante ele vai pegar e vai falar o que? vai falar assim William é o seguinte existe uma nova lei agora de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo que exige que nós tenhamos o nome e o CPF de quem está aportando os recursos além de eu ter o nome e o CPF de quem vai ser o titulário beneficiário dessa operação aí eu olho e falo meu Deus quer dizer que a partir de dois mil reais eu vou ter que dar o meu nome e o meu CPF se eu for lá depositar um recurso? sim tá então ó o banco ele vai pegar como? para fazer o registro dessas operações ele vai pegar o tipo de operação o valor dessa operação qual que foi a data de realização dessa operação aí além de ele pegar o número e o CPF ou o CNPJ de quem é o titular desse dinheiro e do beneficiário desse dinheiro ele vai pegar também o nome e o CPF de quem está aportando os recursos e aí você pode pensar assim você fala William mas dois mil reais não é muito pouco? quer dizer que a partir de dois eu sempre vou ter que ficar dando o meu nome e o meu CPF? sim não é muito pouco nos dias de hoje tá? porque nos dias de hoje você tem muitas e muitas facilidades e você não precisa ficar indo no banco com dinheiro em espécie você consegue fazer pix então o dinheiro cai na hora lá para a pessoa cai na hora mesmo você faz um pix ali e dá dois segundos e está na conta da pessoa você sempre teve a TED que você consegue fazer então você não precisa mais ficar andando com dinheiro em espécie tudo hoje em dia é digital você consegue fazer tudo por meio de canais eletrônicos tá? então assim uma pessoa que está andando com mais de dois mil reais para depositar ela já vai ter que informar isso daí para o banco porque ela já ela não significa que ela é uma suspeita mas o banco ele vai querer salvar essa operação porque nos dias atuais em 2021 não é natural que uma pessoa fique andando com tanto dinheiro em bolso com todas essas tecnologias que existem aí disponíveis aos cidadãos perfeito? ok então essa é a grande mudança antes de dez mil reais agora foi para dois mil reais aí temos aqui esses casos aqui isso daqui já não é mudança então a pessoa chegou lá ela vai fazer um depósito aqui ou um aporte em espécie de valor igual ou superior a 50 mil você vai incluir além de todas essas informações acima você vai incluir o que? nome e CPF de quem está aportando recursos do proprietário dos recursos e a origem dos recursos então você vê aqui não tem nada de novo isso aqui eu já tinha inclusive passado para vocês em outras aulas aí no caso de operações de saque também você também de valor aqui superior a 50 mil você também vai incluir no registro além de todas essas informações acima nome e CPF do destinatário dos recursos do portador dos recursos e qual que é a finalidade do saque e o número do protocolo e claro todo mundo que for fazer um saque desse valor tem que fazer o que? tem que fazer um provisionamento com no mínimo três dias úteis de antecedência então eu chego lá numa segunda-feira e eu falo que eu quero sacar mais de 50 mil reais eu vou fazer o provisionamento e eu só vou poder sacar na quinta-feira com no mínimo três dias úteis de antecedência ah beleza William e se eu quiser recusar a prestar essas informações não quero passar meu nome não quero passar meu CPF não estou a fim de fazer isso o que o banco vai fazer? ele vai registrar esse fato aqui e ele vai utilizar essa informação para fazer monitoramento de você então ele vai fazer uma monitoração extra em cima de você porque você não quer passar informações beleza? aula sobre resolução CVM número 50 que trata basicamente também do combate à lavagem de dinheiro só que nesse caso no âmbito do mercado de valores mobiliários ela vem em substituição a instrução normativa 617 tá? ela substituiu então agora nós temos a CVM 50 ela vai falar também de processo de identificação dos clientes quanto tempo que você tem que manter o cadastro do cliente atualização dos cadastros são coisas bem simples a gente vai ver isso daqui primeiro ponto quem deve seguir essa regra todas essas pessoas naturais ou jurídicas que prestem no mercado de valores mobiliários e lembra quando eu falo de valores mobiliários eu estou querendo falar de ações eu estou querendo falar de debêntures estou falando de cotas de fundos de investimentos estou falando de bônus de subscrição tudo que pode ser trocado de mão em mão ou seja valores móveis que estão se movendo e serviços relacionados à distribuição custódia intermediação ou administração de carteiras entidades administradoras de mercados organizados e operadoras de infraestrutura do mercado financeiro escrituradores consultores de valores mobiliários agências de classificação de risco que são aquelas agências de rating standard powers moods fit que dão aquelas notas de crédito para os títulos né AAA AA e por aí vai até chegar na nota D lá que é a pior de todas representantes de investidores não residentes que são aqueles investidores que são considerados profissionais e companhias securitizadoras são aquelas que emitem CRI e CRA todos eles devem manter cadastro dos clientes atualizado e não devem aceitar ordens de movimentação de contas de clientes que estejam com os cadastros desatualizados isso daqui é uma coisa básica né você tem que saber o patrimônio daquela pessoa tem que saber o endereço dela ah sou um representante de uma pessoa jurídica beleza você tem que saber qual que é a empresa daquela pessoa sempre manter o cadastro dela atualizado se tiver desatualizado você não deve aceitar ordens de movimentação de contas perfeito aí eu até coloquei aqui em maiúsculo exceto nas hipóteses de encerramento de conta ou alienação alienação significa venda ou resgate dos ativos aí nesse caso beleza você pode aceitar a ordem a pessoa está encerrando a conta está vendendo está saindo ali então não tem problema se tiver desatualizado você não vai precisar mais atualizar porque ela não vai mais ter conta naquela instituição aí política de prevenção a lei a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa então todas essas pessoas que foram mencionadas aqui em cima elas tem que também ter uma política de elaboração implementação de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e tem que conter no mínimo dentro dessa política qual que é a governança relacionada ao cumprimento das obrigações então como que eu vou fazer para cumprir as obrigações que a resolução trouxe para a gente ah, eu vou conseguir cumprir porque eu vou manter o cadastro desse cliente atualizado toda operação suspeita eu vou estar fazendo uma fiscalização em cima dela se a pessoa estiver trazendo algum indício de crime de lavagem de dinheiro eu também vou estar ali em cima eu vou saber isso daí é uma governança metodologia que você está aplicando você tem que saber isso daí aqui inclusive fala descrição da metodologia para tratamento e mitigação quando a gente fala mitigação eu estou querendo falar redução dos riscos identificados e definição dos critérios e periodicidade para atualizar o cadastro dos clientes ativos e aí você pode anotar um cliente ele é considerado ativo se nos últimos 12 meses ele realizou qualquer movimentação financeira em sua conta 12 meses movimentou a conta é um cliente ativo passou disso ele já é considerado um cliente inativo beleza e observando o intervalo máximo de 5 anos não significa que essa atualização cadastral ela será realizada de 5 em 5 anos não é assim tá as corretoras bancos de maneira geral eles costumam atualizar anualmente os cadastros dos clientes ok mas eles tem esse período máximo aqui nesse caso da resolução de 5 anos beleza essas pessoas também que são mencionadas aqui acima tem que adotar uma abordagem baseada em risco lembra dessa palavrinha aqui eu já falei dessa ABR quando a gente falou do grupo de ação financeira internacional o GAF onde você fazia o que essa ABR ela significa que você vai gastar mais recursos e esforços onde você identifica maiores riscos e você vai gastar menos recursos e vai envidar menos esforços onde você tem menos riscos de realmente ter algum crime ali de lavagem de dinheiro financiamento terrorismo com isso você traz flexibilidade e você traz eficiência no combate então aqui esse pessoal todo que está aqui em cima que trabalha com valores imobiliários eles também tem que adotar essa metodologia de abordagem baseada em risco e aí você elenca os produtos que você oferece os serviços que você presta quais são os canais de distribuição desses produtos ambientes de negociação e vai segmentar eles de que forma pegando quais que oferecem risco mais baixo médio e alto em relação a lavagem de dinheiro e financiamento terrorismo e aí você classifica também os clientes por grau de risco esse cliente pode oferecer mais sei lá uma pessoa politicamente exposta está ali no topo está classificando como alto risco e aí você faz uma fiscalização maior nesse público ok continuando aqui então falando sobre monitoramento análise e comunicação das operações suspeitas então como que a gente faz para comunicar no âmbito do mercado de valores imobiliários eu também tenho que comunicar aquém ao COAF que é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro e eu já falei também para vocês mas não custa repetir o COAF ele é considerado a unidade de inteligência financeira do Brasil o IFE então também vou comunicar no prazo de 24 horas a contar da data da conclusão da análise que caracterizou uma atipicidade de operação ou seja você viu uma operação atípica você fala olha eu acho isso suspeito vou fazer a comunicação ao COAF você tem D mais 1 ou seja 24 horas para você comunicar ok e essas comunicações o que elas devem conter minimamente quando você for repassar isso daí a data de início do relacionamento do comunicante ou seja você que está atuando lá no mercado de valores imobiliários com a pessoa que foi autora ou está envolvida nessa operação suspeita então qual foi o início de relacionamento de vocês isso tem que entrar lá dentro desse documento que você vai enviar para a COAF comunicando essa operação suspeita tem que ter uma explicação fundamentada dos sinais de alerta então você vai falar olha eu identifiquei esse sinal aqui não foi possível por exemplo eu identificar quem que é o beneficiário final isso é uma operação suspeita então você vai ter que explicar isso aqui está na circular 4001 do Banco Central dizendo que se não for possível verificar os beneficiários finais isso é considerado uma operação suspeita de lavagem de dinheiro então estou explicando estou fundamentando estou colocando isso aí como sinal de alerta mandando para o COAF a descrição e o detalhamento das características das operações realizadas e a conclusão da sua análise feito isso beleza você fez a sua parte depois disso você ainda tem que manter o registro da operação e manter aqueles arquivos também por um período mínimo de 5 anos isso daqui eu já tinha comentado com vocês também quando eu falei de Banco Central lá você tem um período mínimo de 10 anos esse período na verdade ele varia de 5 a 10 anos só que o Banco Central depois da circular 3978 ele está utilizando aqui 10 anos e na CVM nesse caso o período mínimo ele ainda é de 5 anos que você tem que manter o registro depois que a pessoa encerrou aquela conta dela beleza encerrou a conta mais 5 anos eu mantenho o meu registro e aí para a gente finalizar isso daqui é um assunto que também veio aparecendo em prova que fala sobre cumprimento de sanções impostas por resoluções de que CSNU isso aqui significa Conselho de Segurança das Nações Unidas pode pausar pode anotar se você quiser Conselho de Segurança das Nações Unidas o que esse conselho ele fala basicamente ele fala assim olha as pessoas que foram mencionadas anteriormente todas essas daqui que estão aqui nessa parte inicial elas tem que cumprir imediatamente sem aviso prévio as medidas que são estabelecidas por esse conselho e esse conselho basicamente ele traz medidas de indisponibilidade de ativos então por exemplo eu sou suspeito de lavagem de dinheiro e aí o conselho ele determinou que eu não posso por exemplo vender minha casa vender meu carro vender o que quer que esteja no meu nome ele está fazendo o que? uma indisponibilidade de ativos eu não posso negociar ok? e a partir do momento que o conselho determinou essa indisponibilidade de ativos eu tenho que seguir senão obviamente eu vou estar cometendo um crime ok? e aí ó tem que ser informado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a CVM e ao COAF aos três órgãos aqui no caso existência de pessoas e ativos sujeitos às determinações de indisponibilidade que deixaram de dar o imediato cumprimento então foi lá o conselho falou essa pessoa aqui tem que cumprir a indisponibilidade de ativos ela não pode negociar os ativos dela não pode converter não pode transferir não pode tentar fazer qualquer coisa com os ativos não vai poder fazer nada a pessoa foi lá e deixou de cumprir não está dando cumprimento imediato cumprimento ele tem que ser imediato o que vai acontecer você como uma pessoa que denunciou essa pessoa ali para o COAF o operador ali essas pessoas que estão definidas aqui em cima vai ter que fazer o que informar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a CVM e ao COAF olha essa pessoa aqui ela não está dando cumprimento imediato dessa indisponibilidade de ativos e a questão que apareceu em prova como eu sempre digo pessoal a BIMA ela está sempre mudando então eu falo apareceu em prova não significa que vai aparecer na sua pode ser que apareça pode ser que não mas não custa a gente está sempre comentando apareceu justamente isso para quem você deve informar no caso de indisponibilidade de bens que foi trazida aqui por uma sanção do Conselho de Segurança das Nações Unidas aí tinha lá os membros os órgãos no caso Ministério da Justiça Segurança Pública CVM COAF você tinha que saber que eram os três que você tinha que informar sabendo isso aí você tinha matado a questão beleza e aqui tem a definição formal da indisponibilidade ele refere-se a isso a proibição de transferir converter trasladar disponibilizar ativos ou deles dispor direta ou indiretamente incidindo inclusive sobre os juros e outros frutos cíveis e rendimentos decorrentes do contrato eu não posso fazer nada com aquele meu bem com aquele meu ativo beleza com isso a gente finaliza a resolução CVM50 dá uma atenção a essa parte aqui isso daqui é importante dá uma atenção também a essa questão de prazo essa aqui da comunicação ela é parecida com a do Banco Central na verdade é idêntica 24 horas então é uma coisa que vai ficar até mais fácil de você entender e dá uma atenção também a essa questão aqui da abordagem baseada em risco porque aparece tanto aqui quanto lá no Grupo de Ação Financeira Internacional e aí pessoal pra gente finalizar essa parte de lavagem de dinheiro eu trouxe aqui alguns indícios de crime de lavagem de dinheiro que constam lá na carta circular número 4001 se você pegar essa carta circular você vai ver que são em torno de 7 ou 8 páginas falando somente de indícios de crime tá então não tem como eu trazer todos os possíveis indícios de crimes pra vocês então eu trouxe aqui os principais o que eu acredito que pode estar aparecendo aí na sua prova ok o primeiro indício que a gente tem aumentos em volumes de depósitos sem causa aparente principalmente aqueles que são transferidos em curto intervalo de tempo para contas não anteriormente relacionadas ao cliente então nunca transferir um dinheiro para aquela pessoa e eu começo transferir não tem causa aparente começa a aumentar o volume de depósito e eu deposito e rapidão já transfiro isso é um indício trocar grandes quantidades de nota de pequeno valor por nota de alto valor movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras ou seja em fronteira é mais fácil da pessoa fazer movimentação do recurso ali e ela já se mandar daquele lugar movimentação de recursos incompatível com patrimônio isso daqui é fato é tranquilo para a gente entender pô às vezes eu recebo 3 mil reais por mês e estou movimentando lá na minha conta 500 mil reais pode ser que seja lícito pode ser mas é um indício sim de crime tá para a gente literalmente pô como que a pessoa ela ganha 3 mil está movimentando sempre acima de 500 mil ok numerosas contas para acolhimento de depósitos em nome de um mesmo cliente situações que não seja possível identificar o beneficiário final isso daqui é importantíssimo a gente saber tá pessoal situações em que não seja possível manter atualizada as informações cadastrais dos seus clientes também é importante a gente saber situações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas isso aqui a gente pode pensar inclusive em investimentos em bolsa tá às vezes a pessoa ela tá ali sempre com determinado volume uma determinada frequência de negócios e aí do nada explode aquilo ali né sobe sobe muito tem uma oscilação significativa nesse volume aqui volume significa a quantidade de dinheiro que tá sendo transacionado tá transferências privadas de recursos e de valores mobiliários sem motivação aparente tais como entre contas correntes de investidores perante o intermediário de titulares de valores mobiliários sem movimentação financeira e de valores mobiliários fora do ambiente de mercado organizado isso aqui também faz relação a bolsa beleza é um dos indícios que a gente pode pensar na instrução CVM e CVM 617 ela traz alguns desses indícios essas duas últimas situações aqui tá relacionada a bolsa de valores também pode ser considerado um indício de crime de lavagem de dinheiro beleza então a gente finaliza por aqui pessoal aguardo vocês lá na próxima aula tchau tchau